Vamos cantar até o sol raiar, depois cantar até o sol se pôr. Quando começa, não tenha pressa de chegar ao final. Força na rima, entre no clima, pois hoje é carnaval. Ai, pequena, a minha pena é te ver tão longe assim. Você passa colorindo toda a praça, mas de pirraça nem acena para mim. Ai, pequenina, a minha sina é ser sempre um cantador. Na folia, dia, noite, noite e dia, com a poesia que ilumina o meu amor. Vamos cantar até o sol raiar, depois cantar até o sol se pôr. Quando começa, não tenha pressa de chegar ao final. Força na rima, entre no clima, pois hoje é carnaval.